Oi meninas, hoje eu vim dar uma dica simples, mas muito importante na costura, que é o retrocesso. Vou mostrar pra vocês aqui duas maneiras, né? A maneira correta e a que não é pra fazer. Vem? Aqui tá uma costura sem retrocesso e aqui tá uma costura com retrocesso. Retrocesso no começo e no final da costura. Essa costura, o que acontece? Não tá firme. Ela vai abrir os pontos. Vê? No começo e no final também. Ela tá uma costura que não tá firme, tá vendo? Agora a costura com retrocesso não vai ter nenhum problema. Então, a costura super firme. E é a que você deve fazer. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Vou mostrar um aqui como fazer o retrocesso. Você coloca o tecido, a peça que você vai costurar. Posiciona a agulha já dentro do tecido. E vem costurando uns dois ou três pontinhos. E aperta esse botão aqui. E apertando ele, vai voltar a costura em verde. Pra frente vai voltar três pontinhos. E depois você segue de novo. Então, eu já costurei três pontinhos, né? Aperto, costuro para trás. E largo o botão e venho costurando de novo pra frente. E aqui no final eu faço a mesma coisa. Aperto, volto um pedacinho e termino a costura. Levanto o pé. Corto aqui. Também posso cortar aqui. Que é um lugarzinho próprio da máquina que você pode cortar, ó. Tá vendo? Você tem aqui. Cortando assim. Ou pode vir aqui e cortar com a tesoura. E aqui tá a costura como deve ser feita, né? Com retrocesso no começo e no final. Tá super. Justinho. Super. Bem costurado. Essa costura aqui não vai soltar, não vai abrir. Pronto, meninas. Essa é a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.